E eu trouxe um recheio especial pra você, ó, costela com mandioca. Ai, que maldade! Você merece. Isso aqui não é esfirra, que nome que você dá? É uma barquete turca. Barquete turca. Isso. A gente já pôs esfirra até pra você entender que a massa é leve como esfirra. Essa aqui é de quê? Essa aqui é de lombinho. Ai, que chata essa aqui. Essa aí é de costela com mandioca. Muito boa também, chata. Costela com mandioca, essa aí é costela com mandioca. E essa? Essa aí é de carne, é a tradicional. A tradicional. Isso. Aqui? De frango com catupiry. Esse aqui é de bacon, ô, Kátia. É bacon? É bacon. Bacon com queijo? Com a cebolada. E essa? Cebola e mozzarela. Frango também. Olha, eu vou ser obrigada a começar. Estão abertos os nossos serviços. Trabalhos. Olha isso. Vamos, deve ser a massa. Quer ver, ó? Gostou? Que leveza. Olha isso, gente. Gostou? Ele está tão ansioso para a sua aprovação. Ó, Kátia, sabe o que é? O que é, ó, Miriam? É, uma receita dessa aqui, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas a ganhar dinheiro. Muitas. Porque quem vai comer, ele não vai comer só uma. Não. Vai comer várias, entendeu? E para comercializar, ó, é excelente. É bem comercial. Essa massa, ela não lembra uma massa de pão, nem uma massa de pizza. Ela é muito mais airada. Ela é muito mais leve. Ela é bem leve, isso. Não é pesada. Ela tem azeite, gemas. Muito top, viu? Isso aí, ó, isso aqui é sucesso garantido, eu posso garantir, viu? Qual o custo de uma receita? Ô, Kátia, assim, uma custa para você 1,75 centavos. Não. Uma receita inteira. Ah, vai depender muito do recheio. Dessa aqui, por exemplo. Ah, essa é mais barata, mais baratinha, você, uma massa dessa aí, você consegue fazer 15 unidades. 15 unidades? Entendeu? E o custo é quanto? Você vai gastar em torno de 25 reais, entendeu? Você pode vender para o R$ 4,99 de boa. Quanto? R$ 4,99. Meu filho, aqui em São Paulo, nada é R$ 4,99. Não, então, mas assim, olha as pessoas, como eu falei. Sim, mas eu estou dizendo assim, para você ver o lucro, você vendendo a R$ 4,99, já tem um ótimo lucro. Se a pessoa vai vender em grande quantidade, ó, já tem um lucro fantástico. A pessoa vende para um bar, vende para um estabelecimento, já vai ter um lucro muito bom. Exatamente. Agora, a pessoa que vai fazer em casa, pega, faz mini, ou então faz uma embalagem com R$ 6,00, e que venda a R$ 6,00 cada um, está barato. Perfeito. Porque a quantidade de recheio... E vai depender muito também do recheio, como eu falei, costela com mandioca, que é mais caro, entendeu? Aí você pode fazer calabresa, frios, né? Mas eu posso vender a bandeijinha mesclada. Pode. Aí eu põe cada uma com um sabor e um preço mais imenso. Aqui é uma massa, aqui é a esfirra porco e suas variações. Você consegue a tradição, mas você pode fazer, brincar, desenvolver vários modelos sabores diferentes. Essa você falou que é de carne? Essa é de carne, é tradicional. Essa é a tradicional. Toma. Eu não queria. Eu comi quase ela toda. Mas eu preciso... Sabe o que as pessoas me falam muito? Francisco, pergunta para a Cátia, qual é o segredo dela comer tanto e não engordar? Mas eu como, mas... Esse negócio de fazer fajutagem não é comigo. O pessoal fala assim... Como aquela mulher come, né? Olha isso. Mas sabe o que eu como? Primeiro, porque eu adoro. E segundo, o que eu vou te falar? O negócio bem feito. Essa, nem te falei que essa esfirra, essa é um calzone, viu, Cátia? Oi? É um calzone. É um calzone? É um calzone. E ela é feita, a carne é cozinhada no soro do limão, ela não vai para o fogo. Cara, lembra a esfirra que minha mãe faz. Ela não refoga a carne. Então, é no soro do limão. Ela cozinha no limão, depois você deixa na peneira, sorando, não é isso? Ó, tu nem acredita. Tu nem imagina que o pessoal tá tão ansioso pra aprender isso aqui. Tu nem imagina. Eu tava. Pra comer e pra aprender. Então, vamos. Atormentei o Neco desde as 11h30. Falei, Neco, quando saiu uma, rouba uma pra mim. Leva no camarim. Ele não levou. Não levou? Levou não, homem. Levou nada. Eu tava aguada, na expectativa, mas valeu a pena esperar. Claro. E a gente leva aqui. Gente, essa de carne é um espetáculo. E não fica com muito sabor de limão. Não fica. Não. Gostou mesmo? Você ia ser sincera, tá? Meu caro, mesmo que eu não queira ser sincera, a minha carne... E entrega. Então, eu não consigo mentir. Vamos começar? Eu já trouxe tudo comigo, como eu vou acabar todas. Todos os pedacinhos são meus, hein? Com Covid não pode dividir. Opa, tô bem de olho aí, hein? Gostou? Covid não pode dividir. Eu tô bem de olho no estorde aí. Então, o que a gente vai fazer, gente? Primeira massa. A gente vai usar 500 gramas de farinha de trigo. Nossa, que delícia. Não, que isso, senhora. 70 gramas de açúcar refinado. 40 gramas de gemas, mais ou menos 2 unidades. 30 gramas de azeite. 15 gramas de fermento biológico fresco. 6 gramas de sal e água na quantidade que a gente vai te mostrar. Você vai ver pela massa, a textura da massa, tá? Recheio tradicional. É esse de carne espetacular, não refogada, mas cozida no limão. Exatamente. Divina. 500 gramas de carne moída fresca. 25 gramas de caldo de carne em pó. Olha! 20 gramas de salsa picada. 15 gramas de tahine. Ah, e por isso tem esse gosto fantástico também. Adoro tahine. Que é uma pasta de argelinha, tá, gente? 15 gramas de manteiga derretida. 2 tomates médios picados. 1 cebola média picada. E o suco de 3 limões. Nossa senhora! Vamos embora, como diz o nordestino? Vamos embora! Vamos lá! Ô, Cátia, a receita de sucesso é muito prática. Muito fácil também. Tá? É, vamos lá, ó. Você já tinha colocado essa foto no seu Instagram, né? Isso! Eu vi! Tá, e quando eu postei... Eu te segui. Inclusive, a receita era outra. Como ele viu essa aqui, aí mudou, hein? Lascou-se! Vamos lá! Olha aqui, ó. A farinha de trigo, sempre quando eu vou fazer alguma massa, eu começo sempre pelo a farinha de trigo e sal, açúcar, tá? Ó, vou misturar aqui o açúcar. Ah, se já põe sal e açúcar pra depois pôr o fermento, não tem problema não? Se eu for trabalhar com o fermento seco, eu usaria agora, entendeu? Como eu vou trabalhar com o fermento fresco, eu vou colocar no meio da mistura, tá bom? Deixa eu pegar uma colher aqui. Quer colher? Tem na gaveta. Ó, vou misturar, tá? Ó, vou colocar o azeite. Tá. Ó. Azeite. Pega uma, menino, isso aqui tá maravilhoso, homem. Gente, eu tô rindo, porque a Kátia tá comendo e dando umas dançadinhas. Quando ela come dançando é que tá muito bom. É isso mesmo. Corte, ó. É nítido. Vou pegar uma, então. Pega. A goma. As gemas. Isso. Não preciso peneirar, não, né? Não, precisa não. A de carne é essa fechada. Vou misturar aqui. Eu vou colocar, Kátia, sempre que você for trabalhar com a massa, sempre a água tem que colocar aos poucos. Por quê? Tem farinha que absorve mais, outra menos. Ó, vou colocar um pouco de água. Eu faço 15 dessas? Até mais, até mais. Vai depender muito do tamanho que você vai fazendo. Mas a sua massa tá fina. Olha que delícia isso. É, a massa é bem fina, ó. Bom, isso é maravilhoso, né? Eu vou misturando aqui. Muito boa. Que massa levinha. Eu falei 15, mas com 20 gramas, 80 gramas de massa, tá? Eu vou fazer com 60 gramas, que é o padrão. Tá bom? Então vai dar mais 18, 19. Bom porque a gente faz e congela. Bate aquela fome e a gente tira e põe no forno. Vai misturando. Aí, Kátia, já posso colocar agora o fermento, tá? Eu tô usando fermento biológico fresco. Isso, ó. Ah, você nem dissolve ele na água, já põe direto. Não, não precisa não, tá? Vou misturando aqui. Só faltou aquele negócio que eu adoro aqui. Já posso colocar... Ah, ó, Kátia, já posso colocar a massa na bancada e vou sovar. Pra eu saber a quantidade de água que eu vou usar, a massa ela vai soltar das mãos, mas vai ficar macia. Isso, você vai sovando, né? Já quando você vai sovando, a farinha vai absorvendo a água e você vai colocando mais um pouco, entendeu? Ó. Ah, entendi. Vai sovar. Vai ficar macia, mas não fica grudenta na mão. A massa amarela, como você tá vendo, é bem amarelinha, por causa da gema, né? É da gema, né? E a gema não deixa de ser uma gordura, né, Francisco? Isso. Vai sovando, vai sovando. Como você descobriu essa massa? Quem tiver a batedeira, ô, Kátia, você... Tiver o quê? Batedeira. Ah, batedeira. Você vai colocar na batedeira e bater aí em torno de 10 a 15 minutos. Pra quem vai fazer em quantidade grandona, né? Isso. Como você descobriu, você criou essa massa? Então, Kátia, a gente se inspira muito nesses turcos, que são os caras muito bons, né? E aí a gente vê algumas receitas, faz algumas adaptações, entendeu? E dá tudo certo. Pra facilitar, né? Exatamente, ó. Muito boa essa massa, né? Ó, muito boa. Mal comecei a misturar, ó, já tá soltando, ó. Ó, já soltou. Foi pouquinho água, né? Isso, ó. Tá ensalvando. Kátia, eu tenho um pessoal perguntando. O quê? Falaram que essa massa é muito fácil de fazer. Se pode dar pra fazer alguma coisa tipo pizza com ela, assim? Pode, excelente. Tá boa? Excelente. Excelente. Ó. Ah, mas eu gostei de esfirra, eu vou fazer de esfirra. Essa esfirra aqui, meu filho, nossa senhora. Vou colocar um pouco de azeite, deixa eu pegar aqui o azeite aqui. Tem ali, ó, pode pegar. Vou colocar um pouco de azeite na bancada. Só pra não grudar. Isso. Deixa crescer a massa? Tá, eu vou, depois de eu finalizar ela aqui, eu vou cortar os pedaços, né? Ah, você já faz as bolinhas? Isso, de bolinha. Ó, pronto, tá ótimo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, Kátia, ó. Deixa eu tirar isso aqui daqui, ó. Vou colocar o fubá, ó. Ah, você coloca o fubá pra depois as bolinhas crescerem? Isso, pra descansar, ó. Por que você não usa o fermento? É o fermento. A farinha de trigo? Porque a fubá já é da origem já do produto, entendeu? Ó, tira aqui, ó. Vou bolear aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. Você boleia aqui. Vou boleando. Deixa eu colocar um pouco de azeite aqui. O azeite é bom, você vai boleando, e aí ele vai dando mais sabor na massa, né? É, ó. Você vai boleando aqui a massa aqui, ó. Tá bom. Ó, vai deixando descansar. Pra facilitar, você pode até pegar uma espátula, ó, Kátia. Hum. Pra cortar? Isso, ó. Vai com a espátula. E vou fazendo a bolinha? Eu tô fazendo só uma demonstração, mas você vai pesando. Todas as boas são o peso, entendeu? E agora você vai deixar... Quanto tempo ela descansando aí? Aqui, Kátia, eu deixo descansando aproximadamente aqui uns 20 a 30 minutos. Ah, rapidinho, assim, né? E já posso trabalhar. Exatamente, ó. E começo a contar a partir da primeira bolinha que eu fiz, né? Porque aí a primeira já tá crescendo. Depois começa a abrir a partir da primeira. Hum. Hum. Olha, eu vou anotar... Fala uma coisa pra vocês. Faz essa delícia... Não é bom demais? Nossa, é muito boa essa massa. Gente, a massa é maravilhosa, mas o recheio é um espetáculo. Vamos passar as dicas desse recheio de carne, que não é carne refogada. Não. Pode fazer sempre a mesma coisa, né? Essa carne, ela é cozida no limão. Tenha um pouco de calma, homem. Eu já chego aí. É cozida no limão. E esse tempero que a gente falou mais simples, até com caldo de carne, dá um sabor maravilhoso, mas não fica enjoativo, né? Não, fica uma delícia. Esse tempero, a gente pega o cítrico do limão, né? Fica gostosinho ali de fundo. Parece que quando você pega a mesma carne e joga o limão ali na hora de comer. Parece isso mesmo. Parece que você pegou na hora o limão. Nossa, e o tahine, que é a pasta de gergelim, nossa. E o tahine de bambuco. Nossa. Pasta de gergelim de libanês. É boa, né? Boa aí. Aff, Maria. Ó, enquanto você só faz aquela bolinha, mas não faz mais nada, homem, que você é rápido demais. Eu vou ali e já volto. E não mexe com a minha esfirra, que essa é minha. Ó. Ó. Você, Francisco José, eu já estava feliz. Fiquei muito mais depois dessas duas esfirras e ainda falta de costela com mandioca que eu não comi. Deve ser boa, hein? Essa aí, ó. É pra fechar com chave de ouro, viu? Deixa comigo. Deixa ela pro final, pro grão finale, que daqui a pouco é o próprio. Agora, vamos fazer o recheio? Tá, vamos lá fazer o recheio. Bom, esse recheio é de carne moída, que a carne é cozida no limão, né? Isso, ela é cozinhada no soro do limão, não vai ao fogo, tá? Tá, muito bem. Estamos usando o fogão só de suporte. E aqui, ó Cátia, você pode fazer a quantidade maior, colocar na geladeira e vai usando, tá? Tá. Ó. Mas dura quanto tempo ela temperadinha, misturada assim na geladeira? Temperadinha? É. Ah, você pode ir até três dias de boa na geladeira, cozinhando o soro do limão, de boa. Ó, a carne. Tá. Vou colocar aqui a cebola. Ah, eu adoro essas cebolas assim, porque você sente croque-croque, né? Ó, salsinha. Tá. Vou colocar também o tomate. Na sua casa você cozinha? Rapaz, se eu falar pra você que não. Casa de ferreiros perto de pau. Por isso que eu já tô até perguntando. É, na verdade, na verdade, eu nem lembro quando foi que eu fiz um bobo. Jura? Tem um ditado que diz que... Como é que é? Casa de ferreiros perto de pau. Exatamente, ó. Cátia, vou misturando aqui. E a sua esposa que cozinha? Não, tem esposa não. Não, tem esposa não? Eu não. Ah, é? Achei que tivesse. Eu tinha, mas ela me abandonou. Quê? Ela te abandonou? Mas você é traste? Sou não, Cátia. Sou de boa. Então por que ela te abandonou? É a vida, né? Olha aqui, deixa eu falar aqui. Vai ver? Tu fez o seguinte. Tu era uma farsa. Porque tu cozinha, senão tu não vai cozinhar. Chega em casa, não faz nada. Trabalha demais. Aí, desencantou a mulher. Faz parte da vida, né? Ó, vou colocar aqui o soro de tahine, tá? Ó, Cátia, vou colocar aqui o soro de tahine. Caldo de carne em pó. Tá. Você se diverte, né? Ó, agora... Aqui eu tenho a manteiga derretida. Pode ser de garrafa? Pode. Pode, pode. Deixa eu dar uma misturada aqui, ó. Tá. Aí você tem a manteiga derretida e o limão. E o limão, é. É isso aí. Ó, Cátia, vou misturando aqui. E não tem como voltar com ela, não, é? Tem, não? Ela não quer, não? Não sei, Cátia. Como é o nome dela? Hã? Como é, não? Posso falar, não, no momento? Ah, não pode, não? Ó, Cátia. Foca na esfirra. Foca na esfirra. Ó, Cátia. Eu vou misturando aqui. Manteiga derretida. Isso. O suco de limão é daquele limão taití, viadinho comum, né? Exatamente, ó. Tem aqui o suco de limão. Por hoje eu vou colocar aqui o suco de limão. Pra cozinhar essa carne deliciosa, temperada desse jeito no limão, eu deixo quanto tempo ela assim? Pra eu usar, Cátia, eu tenho que fazer pelo menos umas duas horas depois. Deixo na geladeira. Isso, ó. Então quando você misturar aí, eu vou ali e já volto. E aí você me diz, como a gente continua a respeitar, antes da gente continuar com a receita, mandar um beijo, os nossos sentimentos, a família do Guinho. Infelizmente o pai dele fez a passagem ontem e a gente sabe o quanto que é um momento tão difícil pra toda a família, mas ao mesmo tempo a gente sabe o quanto que a família do Hugo, seu Hugo, Hugo pai e o Guinho filho da família, estavam super unidos, rezando e juntos pra que o seu Hugo se recuperasse. Mas a vontade de Deus a gente não consegue controlar. Então que a família sempre mostrou, isso foi a coisa mais linda que eu já vi, uma família muito unida, unida no amor e não na discórdia. Então eu tenho certeza que o seu Hugo fez a passagem, mas assim, com o coração tranquilo, que ele deixou uma família mais unida do que ele já tinha antes. Então um beijo pra todos, viu? Vamos começar a modelar? Vamos, vamos. Ô Kátia, olha só, a carne, depois de duas horas, olha só quanto ela fica. Ela fica cozida, literalmente, né? Isso, aí você passa o filme pra abafar ela e ela vai ficar assim, tá? Eu preciso pôr ela na peneira depois pra tirar o excesso líquido? É, você tem que espremer pra tirar todo o líquido dela, entendeu? Vamos lá, olha só como é que tá a nossa massa aqui. Aquela que você fez cresceu tudo isso já? Exatamente, ó. Nossa, que ótimo, né? Olha só, como ela fica uma massa. Deixa eu deixar pra você ver aqui, ó. Ela fica uma massa bem macia, bem fofinha. Vamos lá. Linda. É, como eu lhe falei, dá pra fazer vários modelos, aí você... Vários formatos, né? É, vários formatos. Se você quiser escolher algum, eu vou fazer a tradicional, tá? Tá, pode fazer qualquer um desses. Vou fazer duas tradicionais, depois eu faço o calzone, tá? Vou abrir aqui a massa aqui com o pulso. Tá. Ó. Você não precisa nem de rolo, de macarrão, nem nada, né? Isso, se a massa estiver bem fermentada, bem leve, não precisa, entendeu? Mas se você quiser deixar a massa mais fina, você vai abrir e passa aqui um pouco só. E você deixa ela bem fininha, porque quando a gente come, a gente vê que é bem fininha, né? Ó, só um detalhe, Cátia, que é muito importante ter que deixar as bordas bem finas, tá? Tá. Porque senão fica aquela borda grosseira. E mesmo porque a gente vai juntar os dois lados, e aí se tiver um pouquinho mais grossa, realmente fica excessivamente. Isso, eu não gosto. Eu gosto de fazer assim, Cátia, ó. Eu gosto de afinar aqui as pontas, tá? Deixar só o meio, mas o centro mais grosso, entendeu? Vou fazer dois aqui. Sempre abrindo a massa com o fubá. E com o fubá? A farinha resseca demais, você acha? Não, mas se você quiser usar também a farinha, Cátia, pode, não tem problema, tá? Mas eu acho que o fubá dá uma crocância na parte de baixo, você não sentiu isso? Exatamente. Não é? É verdade, ó. O que eu vou fazer, eu vou colocar agora aqui o recheio da minha preferência, tá? Vamos usar essa aqui, tá? Que é a tradicional. Se eu quiser congelar, eu pré-asso ou deixo assada no tempo certinho? É melhor você pré-assar. Melhor você pré-assar, né? Exatamente, ó. Vou colocar aqui na outra. Vamos lá. Ó, o que eu vou fazer, Cátia? Eu vou levantar aqui, ó. Tá. As duas laterais, ó. Tá dando pra ver direitinho? É, você vai fazer tipo a barquinha, tá dando? Isso, ó. Ah, que legal. Eu pego essa ponta aqui, encosto nessa. Tá. Pega esse dedo aqui, ó. Seguro. Seguro aqui. Tá. Ó, e vou... Ó, quatro pontinhas aqui. Vou briscar. Pega essa aqui, ó. Tô vendo. Puxo aqui. É. Você cruza. E aperta com o dedo ainda, ó. Aí você torce e pode depois tirar o dedo. É, ó. Ah, por isso que fica tão bem fechadinho. E ela não abre depois quando assa. Hum, que legal. Vou repetir o mesmo processo aqui, né? Nossa, você já vai fazer tudo errado. Eu acho que é só juntar as pontas. Eu também. Ela vai virar uma barca afundada. Olha. Olha, que legal. Que interessante, hein? Fica linda, né? E sabe o que eu acho incrível? O recheio não resseca. Nem quando a gente come aberta. Não resseca. Não resseca. E nem quando ela tá fechada ela fica mais úmida. Sabe qual é, cara, o segredo? Hã? É alta temperatura. O... Cinco minutos. É muito rápido. Rápido? No forno comum? Então, a 250 graus é uma aumento de saída. É? É muito rápido. Gente, que rápido. Ó, põe um pouco de queijo aqui por cima. Nossa, esse negócio fica... Por isso que fica tão gostoso. Por isso. Só tem coisa boa. Pronto. Aqui não precisa mais se alimentar. Fez em seguida. E forno. Já leva ao fundo. Nossa, a gente tem uma oração até ali. Isso. Você vai colocar nessa... Vou colocar nessa assada aqui. O pessoal que quiser vender, então, eu vendendo a R$ 4,99, eu já tenho um lucro fantástico, né? Perfeito. Perfeito. Ó. Outra coisa importante. Se a gente quiser congelar, congelar em aberto, como você tá fazendo assim, ela assada... Essa que eu fiz isso. Essas são congeladas? Não, eu peguei e fiz ontem, congelei e assei hoje de manhã. Ah, não parece não. Entendeu? São iguaizinhas. Perfeito, perfeito. O pessoal que quiser aprender a fazer pratos assim, incríveis com você, onde a gente acha? É... Nos cursos? No meu Instagram. Arroba Chef Francisco José. Arroba Chef Francisco José. Lá tem todos os cursos, né? Pelo Brasil inteiro você tá fazendo curso, né? Pelo Brasil inteiro, graças a Deus, né, Kátia? Graças a Deus é o seu talento. E que você não tem medo de trabalho, né? Isso é importante, menino. E eu acho que mais do que isso, você traduz as receitas pra fazer uma receita gostosa e bem fácil, né? Exatamente.